Fala aí rapaziada! Tamo aqui mais uma vez Fazendo entrega Hoje é sexta-feira Se eu não me engano é dia 30 hoje Tamo aqui agarrado Fazendo com senha Com senha em português seria Entrega Tô aqui na minha Ferrari É Tempo não para Fazer um vlog aí com vocês Hoje rapidinho fazendo algumas entregas E tamo junto Pra quem não me conhece Meu nome é Peter Moro na Itália Faço vídeo de vlogs aqui Do meu dia a dia, como é que é minha vida aqui Quem tem curiosidade pra saber como é que é a vida aqui Como é que é o dia a dia de um simples trabalhador pobre Só entrar aí Se inscrever, deixa um like pra dar uma moral Fortalece Chegando aqui pra fazer a primeira entrega Estacionei ali Então rapaziada Nessa parte do vídeo aí Ficou sem áudio Vou explicar o que eu tava Tentando explicar Então, eu tava dizendo que Aqui na Itália A maioria dos endereços Não tem Número no interfone A maioria Dos endereços Os interfones Tem o Sobrenome da pessoa Ou o nome da pessoa Às vezes No caso Por exemplo Desse endereço onde eu fui Não tinha o sobrenome da pessoa Aí Tem um número Só que o número Ele Do lado tem uma lista Com o sobrenome da pessoa E o número da casa da pessoa Exemplo Exemplo Nessa Casa que eu fui Eu acho que é o número 502 Aí eu tive que olhar a lista Que tem do lado do interfone E tava escrito O sobrenome da pessoa E do lado tinha o código Que era o 502 Aí eu fui Apertei E Mais uma entrega Concluída E é mais ou menos assim A maioria dos endereços É assim mesmo É com o sobrenome da pessoa Muitas vezes não tem Quando não tem É complicado Aí a gente tem que ligar E perde um pouco de tempo Entendeu E É isso aí Tamo junto Fiz a primeira entrega aqui Rapaziada É Deu 32 euros Cliente pagou com 32 euros Ah Aqui eles são assim Cara É difícil Deixar uma caixinha Não é que nem no Brasil No Brasil Nós é pobre Mas a gente deixa uma caixinha Aqui a maioria não deixa Mais uma entrega aqui Vamos ver Nome Aqui Ok Graças Tá vendo esse isopor Eu não gravei ali não É Não deu pra gravar Quando tem que dar troco É complicado eu gravar Quando a entrega é sem troco Aí dá pra eu Tentar gravar um pouco Pra vocês Mas é bem isso Eu boto a entrega aqui Deixo no chão O cliente vai e pega E deixa o valor Tá vendo 47,50 Ele foi e deixou Também não deixou a caixinha E é isso aí Isso aqui é pra distância social Entendeu As vezes eu esqueço A primeira entrega que eu fiz Eu esqueci Entendeu Mas a gente tem que botar assim No chão Bota a entrega aqui Bota o Sushi ali Deixa no chão Fica distante Porque a gente vai e pega E deixa o dinheiro Se eu tenho que dar troco Eu vou Boto na Aqui dentro O isopor E deixo no chão Ele vai e pega Entendeu Aí galera De vez em quando A gente fala Numas ruazinhas assim Parece filme de terror Pra ver nada Mais uma entreguinha Aqui pra fazer Onde me mandou Cara Caraca Eu vou entrar aqui Deus me guarde Olha aí A gente deixa aqui Então rapaziada Estamos em mais um endereço Eu coloquei a entrega ali Perto do portão E fiquei esperando O cliente descer Pra pegar a entrega E pra pagar Nesse caso aí Era pagamento com dinheiro No caso Pra dar o troco Ele Ou ele deixa ali dentro Daquele potinho Onde está A entrega O sushi As vezes ele paga na mão também Eu pego Fico um pouco distante Ele me dá na minha mão Mas o certo é Vou colocar ali dentro Entendeu Nesse caso aí Eu cortei até o vídeo Porque o cliente demorou Pra caramba pra descer Esse é o problema Às vezes o cliente Demora pra descer E a gente perde tempo Mas como é tranquilo Entendeu A gente releva Entendeu Mas quando é na correria Eu toco o interfone Mais de uma vez Pra avisar que Eu tô com pressa Que eu tenho que fazer Outras entregas Porque tem clientes Que pensam que A gente tá ali só pra ele Mas existem outros clientes Também que a gente tem Que fazer entrega Aí ó Conclui a entrega Tranquilão Graças a Deus Tô guardando E Tamo junto Buonasera Volevo ordinare 2 Mac Menú De aplicazioni Sì Quali vuoi? Quello da 14 O 2 Mac Menú Lace Vou ativar La promozione Dei un codice Posso chiederti Gentimenti Dei um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.